Quando todos os dias ficam iguais, é porque deixamos de perceber as coisas boas que aparecem em nossas vidas. Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe a sua avaliação. Desejamos a você uma boa leitura. A apresentação. Eu, Nonô e um livro. Algo inacreditável estava acontecendo à nossa frente. Era uma vitória do esforço sobre a lógica, da perseverança sobre as inúmeras frustrações, do sonho sobre as probabilidades. Era algo fantástico. E o mais legal era com alguém que eu conhecia desde Piá. Aos 38 anos, Nonô chegava à seleção brasileira de futebol olímpico. Que história! E por que você não conta isso? Perguntou Marcela, minha esposa, com a simplicidade e a objetividade típicas de uma boa jornalista. Sim, eu deveria contar a história de Nonô. Não apenas para que todos entendessem como o suor ainda é uma locomotiva eficiente na busca de sonhos, mas também por ele. Também por mim. Claro que por mim. Não somos altruístas. Chega de hipocrisia, de discursos politicamente corretos. Não fazemos algo apenas para ajudar alguém. Pelo menos, na maior parte das vezes. Escrever sobre isso seria um prazer também para mim. Seria mesmo? Confesso que não foi bem assim durante muito tempo. Escrever e pesquisar sobre Nonô foi algo muito difícil. Conheço o Fernando Pras desde que ele era guri, que corria atrás de uma bola, na companhia dos primos, Lucas e Betânia, em Viamão, Rio Grande do Sul. Conheci a seus pais, sua irmã, Ana Paula. Sempre simpatizei com eles. Gostava de todos. Mesmo assim, o livro não poderia ser uma tabelinha entre compadres. Deixei isso bem claro na minha primeira entrevista que fiz com ele. Eu precisaria dissecar a formação profissional de um goleiro vencedor, que superou fronteiras, de jogador para ídolo, de ídolo para herói, mostrando também suas contradições e seus deslizes, as mancadas e as brigas, o que apenas provaria se tratar, antes de tudo, de um ser humano. Era preciso esse ponto de vista contraditório, até para tornar a figura maior e mais real. As 52 pessoas com quem conversei e entrevistei são testemunhas de como busquei essas histórias. Foram mais de 100 horas de entrevistas, sem contar mensagens de texto e áudio. E, entre tantos meios que me auxiliaram na construção da história, nenhum foi mais eficiente do que o olho no olho. As melhores entrevistas ainda são e serão, para todo o sempre, aquelas em que a gente invade o território e encara o entrevistado. Nenhuma tecnologia substitui a sensibilidade, pelo menos por enquanto. Mesmo com as entrevistas cara a cara, ou buscando os personagens mais improváveis e distantes, não encontrava nada de sobrenatural. Isso foi me incomodando, por mais que tentasse, nada. Os dias iam se passando e todos me contavam histórias que sempre alimentavam o mesmo personagem. Sem grandes deslizes. É verdade que descobri fatos inéditos, curiosos, brigas, dramas pessoais e até o caso de uma invasão a uma funerária. Mas queria mais. Pensei, não vai dar certo. Um livro sem uma bomba? Um livro sem uma sacanagem? Eu fracassei. Melhor parar. Felizmente, eu estava errado. Assim como a trajetória de Fernando Pras na seleção olímpica não foi do jeito que ele planejou, o livro apenas não caminhava da maneira que eu idealizei. Só isso. A história dele, que eu tinha decidido contar, era importante. Afinal, ele sempre contrariou as impossibilidades e se tornou ídolo quando poucos apostavam nisso. Quase um quarentão, uma pessoa como qualquer um de nós, Nonô continuava surpreendendo e vencendo no futebol. Isso é sensacional. Com 38 anos, depois de 38 rodadas, Fernando Pras e o Palmeiras terminaram o Campeonato Brasileiro comemorando o título de campeão. Um roteiro que, naturalmente, só poderia ser escrito em 38 capítulos. Sim, a Marcela estava certa. Esta é uma história que merece ser contada. Capítulo 1 – Glória e Dor Ele olhava para os lados mais do que sempre. Estava concentrado como nunca. E também tenso, como poucas vezes. Isso justamente num lugar que é praticamente a extensão da própria casa, o vestiário do Allianz Parque, em São Paulo. Depois de quase quatro meses, ele voltou a ocupar aquele espaço como jogador e, logo, numa partida decisiva. O universo da bola, o técnico, Cuca e o preparador de goleiros, Oscar Rodrigues, conspiraram a favor de Fernando Pras. Duas horas antes do jogo com a Chapecoense, pela 37ª rodada, a penúltima do Campeonato Brasileiro, o telão da Arena repetia a imagem histórica. Aquele gol de pênalti do goleiro contra o Santos, que selou a conquista da Copa do Brasil um ano antes e revolucionou a relação dele com o torcedor. Cada vez que o mesmo chute levava a mesma bola para a mesma rede, o coração da torcida acelerava e a Arena pulsava em verde e branco. Dentro do vestiário, ele ouvia a empolgação dos torcedores e, mesmo sem ver o gol, também se lembrava daquele dia, 2 de dezembro de 2015. O quanto ele esperou por viver de novo um momento parecido? O quanto idealizou? O quanto planejou esse dia? O quanto trabalhou para isso? Ele e as pessoas mais próximas que o acompanharam de perto, os dias de angústia e suor de Fernando, sabem bem que, para todas essas perguntas, só havia uma resposta. Muito. Naquele dia, 27 de novembro de 2016, Fernando Pras estava prestes a conquistar o maior título na carreira, aos 38 anos. Além disso, estava a poucas horas de vencer a arrogância das verdades absolutas. Contrariando a maioria das previsões, ele estava vivendo ainda, em 2016, a expectativa de jogar uma decisão. Em um momento completamente diferente. Depois de ficar fora, por 22 rodadas do campeonato, Fernando estava voltando ao Palmeiras na partida contra a Chapecoense, que poderia dar ao time paulista o nono título brasileiro. Na hora de se vestir para entrar em campo, ele se viu emocionado. Os olhos se encheram de lágrima, sem que ninguém dissesse uma palavra e sem que nada de diferente estivesse acontecendo em volta dele. Todas eram cenas que já tinha vivenciado inúmeras vezes. O zagueiro Vitor Hugo viu a emoção do goleiro e disse O volante Gabriel, ao ver os olhos marejados do goleiro, também se emocionou. Eu sei o que é isso, Pras, disse Gabriel, que deu um abraço em Fernando e também chorou. O volante se machucou um ano antes e ficou fora do time por mais de 200 dias, perdendo, inclusive, a chance de jogar a final da Copa do Brasil contra o Santos, em 2015. Fernando Pras recebeu o apoio dos companheiros, mas não parava de pensar Que ano foi esse? Quanta coisa! Quanta coisa boa! Quanta coisa difícil! Mas acabou. A tarde daquele domingo ensolarado em São Paulo, sonorizado pela queima intermitente de fogos e colorida em verde e branco, ainda traria muitas emoções para Fernando Pras. A primeira delas, já saindo do vestiário e indo em direção ao campo, 50 minutos antes da bola rolar. Quando tomou o caminho do aquecimento, Fernando passou pelo túnel que dá acesso ao campo, nele, um cordão de crianças palmeirenses. Na passagem dos jogadores, o goleiro e Gabriel Jesus foram os mais festejados. Não houve uma criança que não estendesse a mão para tocar no ídolo que estava de volta. Na hora de colocar o pé no gramado e entrar em cena, ele abraçou os amigos e companheiros do dia a dia, colocou o braço esquerdo no ombro de Jailson, o braço direito no ombro de Vinícius, tomou fôlego, respirou fundo. E foi assim, no meio dos dois, às 16 horas e 10 minutos daquele dia 27 de novembro de 2016, que ele e os companheiros de posição entraram em campo correndo e o estádio inteiro tremeu. Foi um daqueles momentos mágicos em que milhares se tornam apenas um. Essa metamorfose típica das grandes torcidas em momentos especiais acontecia naquele instante, catalisada por um ídolo que estava de volta ao habitat natural. E essa figura, transformada e que atende pelo nome de torcida, passou a cantar Exatamente o coro que ele imaginou, sonhou e desejou ouvir naquele mesmo momento. No campo, o lugar onde ele sempre quer estar, Fernando levantou o braço esquerdo e com o punho direito, bateu no peito. Era a melhor forma de agradecer aquela torcida, mostrar que eles e o Palmeiras estavam no coração do goleiro. Muitas coisas na vida se negociam, mas carinho não. Carinho a gente conquista, me disse o goleiro três dias depois da partida. Apesar da emoção que já era gigante, no aquecimento nenhum sorriso. Apenas concentração. Um foco absurdo na bola. Se ele piscava os olhos, a dez metros dele, o movimento da pálpebra era imperceptível. Ele balançou a cabeça, iniciando os trabalhos. O preparador de goleiros, Oscar Rodrigues, e o auxiliar, Danilo Minucci, chutaram uma bola, duas, várias ao gol. Ele caiu, se levantou e mandou seguir. Na etapa final, cruzamento para a área, o mesmo exercício que cimentou de maneira definitiva o sonho olímpico do goleiro. Uma bola para a área. Tudo bem. Veio a segunda, a terceira, até que chegou a quarta e a última bola cruzada. Oscar chutou do lado esquerdo de Fernando e ela subiu alto. O goleiro saiu do chão, voou, ergueu o braço, fez a defesa e aterrissou. Jogou a bola para Danilo, sério, concentrado e balançou a cabeça, positivamente. Sim, ele estava pronto para voltar, ainda em 2016, contrariando todas as previsões. Faltando apenas três dias para completar quatro meses de ausência, ele voltou depois de fraturar o sonho de toda uma vida. E foi muito mais emocionante do que na imaginação e desejos do goleiro. Tô fora. Tô mal agora, sofrendo. Mas é dormir. Amanhã levantar a cabeça, começar de novo e pensar no Palmeiras. Foi assim que Fernando Pras respondeu a maior tristeza que o futebol lhe deu em 38 anos de vida. Uma lesão no cotovelo tirava a chance de defender o Brasil pela primeira vez. Ele tinha sido escolhido pelo técnico Rogério Micali para participar dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Fernando, que sempre foi o goleiro de diferentes torcidas, teria a chance de defender um país inteiro no Rio de Janeiro. Mas um cotovelo se meteu no meio do caminho. No dia 30 de julho, data do amistoso contra o Japão, o último antes da estreia contra a África do Sul, um trabalho de aquecimento que seria apenas para confirmar a recuperação esperada, se transformou no fim do sonho de toda uma vida. O cotovelo tinha se partido. Não acredito que isso está acontecendo comigo! Gritava Pras sem abrir a boca e emitir um som sequer. Ele ainda lutou contra a lógica, insistiu, sofreu, mas dessa vez o goleiro de tantas conquistas perdeu. Nas redes sociais, o assunto Pras viralizou. O corte foi anunciado de maneira oficial já na madrugada de domingo, dia 31 de julho de 2016. Antes disso, ainda na noite de sábado, a informação da saída do goleiro era multiplicada e a hashtag Forza Pras estava entre as mais citadas no mundo. Palavras de incentivo, tristeza compartilhada e, principalmente, desejos de recuperação. Em Goiânia, onde já estavam os atletas por causa do jogo contra o Japão, a notícia também foi devastadora. Entre os jornalistas, o consenso era de que a seleção olímpica perdia não só o talento do goleiro titular, mas também um líder. Entre os jogadores, o abatimento pela perda de um colega importante e a tristeza pelo sonho interrompido do amigo. O assunto entre os jogadores era um só, o corte do goleiro. Com a mesma vida que lhe deram um presente tão belo um mês antes, tirava dele a chance de vivê-lo? No grupo, todos estavam animados com o desafio de disputar um ouro olímpico, mas poucos estavam tão empolgados quanto o Fernando Pras. Era impressionante a alegria dele. Ele aparecia no semblante do Pras. Ele parecia um garotão. Lembra Gabriel Jesus. Os jogadores foram a campo abalados com o que viam no vestiário do Serra Dourada. Aquele gigante de 1,91m de altura completamente destruído. Mesmo assim, venceram o Japão por 2 a 0. Na volta do campo, depois da partida, no momento da reza coletiva, o capitão Neymar pediu a palavra e decretou Agora nós temos um motivo a mais para brigar pelo ouro, o Pras. Inconsolável, com uma toalha na cabeça e lágrimas escorrendo pelo rosto, Fernando não falava com mais ninguém no vestiário do Serra Dourada. Ele não enxergava nada à sua volta e escutava somente sons desconexos. Ele apenas pensava, provocando uma série de interrogações que misturavam frustração e revolta. Por quê? Por que comigo? Por que logo agora? Se a causa do fim do desafio olímpico se justificava com uma fratura no cotovelo, a verdade é que a dor já tomava conta de todo o braço, das costas, da cabeça, da alma de Pras. Dor de cotovelo sempre foi uma expressão nacional usada para definir a dor daquele que sofre por amor. Alguns juram que ela teria surgido pelas longas horas que os cotovelos são apoiados na mesa de um bar, ao se chorar as dores do amor perdido. Se por muito tempo a expressão foi usada justamente para definir de maneira espirituosa e meio sacana a dor dos apaixonados, depois do dia 30 de julho de 2016, ela ganhou um novo significado, passou a ser uma dor tão grande, tão avassaladora, que é capaz de deter alguém em busca do maior sonho que já teve. Ainda no vestiário, depois da partida contra o Japão, abatido, derrotado e com uma fisionomia que escancarava um mar de lágrimas, Fernando pediu a palavra. foi do caralho ficar com vocês esse tempo, vestir a camisa dessa seleção, mesmo que por duas semanas. O que me deixa mais triste é saber que eu estou deixando o grupo que vai ser campeão olímpico. Só não acredita na multiplicação do infinito quem nunca sofreu demais. A dor de Fernando em um instante dobrou. Ele se deu conta de que não só estava perdendo a chance de buscar uma medalha olímpica, mas também de terminar o ano jogando e brigando pela conquista do brasileiro. E aquele vazio que já parecia incomparável ficou ainda mais devastador. Agora tenho que trabalhar minha cabeça, pensar coisas boas, visualizar aquele 2 de dezembro de 2015, final da Copa do Brasil, a homenagem que a torcida me fez com o mosaico e fazer como fiz em 2014. Vou trabalhar muito nesse período afastado dos gramados, não podendo utilizar o braço para me condicionar fisicamente. O ano de 2015 é a prova disso. Foi um dos meus melhores anos, justamente depois de fazer cirurgia e esse trabalho especial com o pessoal do Palmeiras. Esse tempo vai servir para isso também, para voltar fisicamente voando. Sim, as lembranças das alegrias no Palmeiras ajudaram o goleiro nessa fase de sofrimento na seleção olímpica. No dia do anúncio oficial do corte, no domingo, dia 31 de julho, o Palmeiras entrou em campo para enfrentar o Botafogo com os 11 titulares e uma faixa. Nela estava escrito Força, Fernando Pras! Estamos todos com você! No sofá de casa, em frente à TV, na companhia do pai, da mãe, da esposa e dos filhos, depois de ver essa imagem, ele, que perdeu a chance de buscar a medalha olímpica, ganhou uma certeza. Não estaria sozinho. E foi ali, naquele instante, que o goleiro colocou na cabeça um objetivo que não dividiria com muita gente. Até porque, para muitos, não passaria de um devaneio. Ele voltaria a jogar para ser campeão pelo Palmeiras ainda em 2016. Muito por causa disso, diante de tanta dor, ele encontrou serenidade. É verdade que o episódio gerou lágrimas, questionamentos, mas depois desse turbilhão de contradições e sentimentos, restou aquilo que sempre foi uma marca na vida de um gaúcho que se tornou ídolo em diferentes cantos do Brasil. Coragem! Agora, para recomeçar aos 38 anos e surpreender mais uma vez. Capítulo 2 Um Cotovelo Três dias depois do trauma causado pelo rompimento do sonho olímpico, Fernando Praz acordou e tomou uma decisão repentina. Iria até a academia de futebol. Ele queria reencontrar pessoas, precisava conversar com os jogadores do Palmeiras. Vai, você precisa estar lá, respirar aquela atmosfera, ela vai te dar oxigênio que você precisa para recomeçar, disse a esposa Letícia. Nem ele sabe ao certo se foi uma decisão altruísta, pensando apenas no que aquilo representaria de bom para os companheiros do time, ou se era uma atitude bem menos nobre e muito mais humana, hedonista, de buscar o caminho e a força dos outros como uma forma de conforto pessoal nesse momento difícil. Eu só sabia que precisava ir até lá, lembra Fernando. Seja lá qual fosse a natureza daquela decisão intempestiva, o lugar não poderia ser outro. Tendo o pai Arthur como motorista, deixou a casa em Alphaville e percorreu os 28 quilômetros até a academia de futebol, em silêncio. Na cabeça, apenas um vazio de um ano perdido bem antes do fim. O cotovelo ainda incomodava, mas era o pensamento, cheio de interrogações e o peito, repleto de dor, que mais torturavam o goleiro. A fratura que sofrera na seleção olímpica, o creque, desesperador que saiu do braço e estourou no ouvido do goleiro naquele dia 30 de julho em Goiânia, era algo impossível de esquecer. Mas naquele momento, ainda era difícil falar sobre ele. Normalmente, a gente conversa muito, mas dessa vez foi diferente. Não havia o que falar, lembra Arthur. Fernando Pras precisava reencontrar as pessoas no Palmeiras, viver um pouco daquela atmosfera, sorrir. Afinal, foi naquele lugar, com aquelas pessoas, que ele superou um momento de dor parecido em 2014. O mesmo cotovelo, a mesma lesão, a mesma previsão de volta. Se a história da fratura que sofrera na seleção olímpica ainda não tinha um final, aqui o afastou do Palmeiras. Dois anos antes, era para ser contada ao mundo. Cinco meses após a cirurgia, ele voltou e foi decisivo naquele mesmo ano para ajudar o time a evitar um novo rebaixamento e para conquistar a Copa do Brasil um ano depois. Voltou para se tornar o senhor dos pênaltis e vencer a barreira que separa um ídolo de um herói. Fernando Pras se juntou a Oberdan Catani, Valdir de Moraes, Leão, Marcos, homens que com as mãos se tornaram referência no Palmeiras nesse esporte dos pés. Apesar de ser bem verdade que um chute o ajudou o goleiro a entrar nessa seleta galeria. A história de ter defendido um pênalti, convertido outro e se tornado mais um herói palmeirense vai ser escrita em detalhes ainda não comentados. Assim como a lesão que o tirou da seleção olímpica também será explicada em linhas doloridas. Mas é importante que se diga desde agora. A história dele no Palmeiras foi fundamental para a Praz naquela terça-feira. Com o apoio dos amigos no lugar de trabalho que passou também a ser uma casa e com as lembranças do que viver ali mesmo teve certeza. Ele voltaria bem antes do que a imensa maioria achava e alguns noticiavam. Eu tenho fôlego para começar de novo. Pensou com a energia e a experiência de seus 38 anos. E fôlego foi algo que nunca faltou para Fernando Praz. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. no canal. E deixar